É uma flecha no beat, caralho, tudo dominado É o braço, rua de Moribeca, chega dele É o lisando, pra ficar na tua frente É o calculista na vida, tu soca firme Fica toda senhadinha quando vê os menor do clima Quem mandou subir o mojo e tu vai correr perigo Só quer os menor do corre, ela é Maria Bandido Vai sentado e toca ninja na piroca devolvida Vai sentado e toca ninja na piroca devolvida Final de semana tá aí, e eu vou pra revoar Putaria, rola solta, eu não quero saber de nada Vou sentar pros envolvidos, famoso cara de tralha Senta pros envolvidos, famoso, 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 famoso Cara de tralha, que me pega firme Que me soca firme e não quer saber de nada Que não quer saber de nada Que me soca firme e não quer saber de nada Final de semana tá aí, e eu vou pra revoar Vem pra cá, pumba e funk Cubote pega bolado Cubote pega bolado Acerta, acerta, acerta Cubote pega bolado Cubote pega bolado Cubote pega bolado Cubote pega bolado A flecha no grito Solta o tambor, cara Frio e calculista Frio e calculista na arte Tu soca firme e fica toda senhadinha Quando vê os menor do clima Quem mandou subir o mojo Tu vai correr perigo Só quer os menor do corre Ela é Maria Bandido Vai sentado e toca ninja Na piroca do envolvido Vai sentado e toca ninja Na piroca do envolvido Final de semana tá aí E eu vou pra revoar Putaria rola solta Eu não quero saber de nada Vou sentar pros envolvidos Famoso, cara de tralha Senta pros envolvidos Famoso, famoso, famoso Famoso, cara de tralha Que me pega firme Que me soca firme E não quer saber de nada Que me soca firme E não quer saber de nada Canal de semana tá aí E eu vou pra revoar Vem pra cá pumba e funk Cubote pega bolado Cubote pega bolado Cubote pega bolado Cubote pega bolado A flecha no grito Solta o tambor, caralho